Está no ar! F1 Mania em ponto! Informações diárias do mundo do esporte ao motor. A apresentação, Carlos Garcia e Gabriel Gavinelli. É isso! Valeu demais pela sua presença, valeu você que está junto com a gente por aqui. Está no ar, hein? Mais uma edição do nosso podcast F1 Mania em ponto. A gente que está sempre aqui de segunda a sexta-feira trazendo um pouco do que está rolando aí no mundo da Fórmula 1, esporte a motor também. Conteúdo do site f1mania.net. Aproveita para acessar lá para ficar ligado em tudo o que está rolando também. E claro, segue a gente nas redes sociais aí, arroba site f1mania em todas as redes sociais e no YouTube. Beleza? Muito prazer! Eu sou Carlos Garcia aqui comigo, sempre ele, Gabriel Gavinelli. Salve, Gavi! Fala, Garcia! Fala, pessoal! Tudo beleza? É isso, estamos de volta aí segunda-feira. Nosso podcast em ponto no primeiro bloco, Garcia. A gente vai falar de Fórmula 1 e daquele ponto de vista que todo mundo gosta, porque é mercador de pilotos, né? Está ainda, apesar de a gente estar chegando no fim da temporada. Temos ali ou não temos, mas enfim, há um certo rumor sobre a vaga do Pérez com o Colapinto, o Lionel Alisson envolvido nessa, até sobrou até para o Sunoga também, Garcia. Mas é disso que vamos falar no primeiro bloco, no segundo ainda sobre Fórmula 1. Os chefes de equipe agora, Garcia, comemoraram mais liberdade com as regras de 2026. Então a Fórmula 1 já se preparando aí para a transição, né? De fato, a nova era, a gente tem falado isso desde 2021, né? 2020, talvez, hein, Garcia? 2022. Que a nova era, de fato, começa em 2026, que é quando tem os motores junto com as novas regras aerodinâmicas. Mas falamos mais disso no segundo bloco. Para fechar as rapidinhas, tem McLaren aqui, Garcia. Tem também Gasly Yocom, celebrando o pódium histórico, aí lembrando também da infância. Edukart, para fechar, Toto Wolff falando sobre o GP da Inglaterra. E, na verdade, para fechar, Garcia, teve 500 milhas, né, rental, que tem mais um extra aqui, né? 500 milhas rental no KGV e você participou. Então temos informações totalmente inloco dessa vez, hein, Garcia? É isso. Exato. Perfeito. É isso que a gente vai falar aqui, então, nessa edição de hoje, segunda-feira, dia 11 de novembro de 2024. Está no ar mais uma edição do nosso podcast F1 Mania em Ponto. Podcast F1 Mania em Ponto. É isso. Para a gente começar, então, mais uma edição do nosso podcast F1 Mania em Ponto. A gente começa falando aqui, então, conforme prometido, né, do mercado de pilotos para 2025. Nossa, durante a temporada, a gente falou muito sobre, ah, só falta uma vaga, é a vaga da Salber. Lá na RB está tudo certo, na Red Bull está tudo certo, em todo lugar está tudo certo. E eu estou quase dizendo que abriram três vagas aí no grid. Pois é. Depois que o Bortoleto fechou essa vaga com a Salber, né? Porque a gente está numa dúvida do que vai rolar na Red Bull agora. Se bem que é com isso que eu vou começar. A gente está na dúvida do que vai rolar na RB e talvez até uma vaga na Alpine. De repente, abra, mude. Então, vamos lá. Vamos reposicionar essas peças aqui. Porque segundo o jornal espanhol marca, o Sérgio Pérez é quem vai continuar como companheiro de equipe do Verstappen na Red Bull, ok? A gente falou bastante sobre isso, muita gente dando até certo. Na verdade, falou-se até na possível demissão do Pérez ainda no meio da temporada, nesse final da temporada. Depois teve o GP do México, que ia ser a última chance dele. Ele foi muito mal, talvez fosse demitido, não vai ser demitido, vai ficar até o fim do ano. Mas, para o ano que vem, a chance é pequena, porém, né? Nunca se sabe. O jornal marca está cravando, que seria um tipo de acordo que recebeu aprovações também da equipe econômica, teve aval do Christian Horner e tem a ver aí, inclusive, com o patrocinador. Não é o patrocinador só que ele já tem, porque ele tem lá a Telmex, que é do Carlos Slim, que tem, claro, o Telcel, o Infiniton. E um novo patrocínio, talvez, garantisse o Sérgio Pérez na Red Bull. E aí, a gente fica naquela dúvida, né? Ei, Tsunoda e Lawson, como ficam esses dois que estão esperando uma vaga até o Colabinto, quem sabe? Então, é isso. Será que dinheiro paga a permanência do Pérez na Red Bull, Gabi? Olha, Garcia, seria, eu acho que, um grande erro, né, cara? Porque a gente tem falado sobre isso. O problema do Pérez na Red Bull, pelo menos pra mim, eu acho que pra 99%, talvez, 99,9, Engels, se alguém preocupado com dinheiro é a Red Bull, quando o pessoal critica, quando a crítica sobre o Pérez é sobre a performance dele na pista. E, por exemplo, um possível, aqui eu não vou colocar como prejuízo, porque não faturou ainda, então não é prejuízo. Mas, assim, tem a receita estimada da Red Bull pra esse ano, eu duvido que seria uma terceira posição nos construtores, Garcia. Né? Com o carro que tem. É, então. E isso a gente sabe que é, você terminar em terceiro, ah, mas o Verstappen vai ser campeão, que é lembrado, vai ser o Verstappen, concordo. Mas o que paga, o que dá dinheiro pra equipe é, de fato, o campeonato de construtores. E aí você pode pensar que tá trazendo até um prejuízo financeiro, então teria que haver uma compensação. Mas, cara, não é negócio, né? A performance do Pérez é um grande problema, né? E a gente não tá nem cobrando aqui ele ser um novo Verstappen, ele andar ali. Mas a gente já falou, ele tá ali entre os seis, né? A Red Bull é a terceira equipe, então os dois, vamos supor que ele seja o pior das três equipes. Ele vai ficar em sexto, né, Garcia? Quando muito tava a Mercedes na disputa, que já faz um tempo até que não tá, seria um oitavo lugar ali, etc, né, Garcia? Coisa que ele também não tem apresentado. Então, o desempenho dele é o grande problema. Agora, essa notícia aí, Garcia, fala de uma possível marca de roupa, né? Eu, 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 acho que fui eu que fiz essa notícia, inclusive hoje de manhã. Foi, né? Exato. E aí fala que ele talvez estaria criando uma... Ele teria recebido a Val pra começar essa companhia. É, de ter uma marca de roupa envolvido. Cara, tem que vender muita camiseta também pra pagar esse prejuízo aí da Red Bull, hein, diga-se de passagem. É verdade. É isso. E aí, assim, eu fico até na dúvida disso, porque a gente fala muito sobre os latinos na Fórmula 1. E se o Pérez não ficar na Red Bull, talvez o Bortoleto passe a ser ele o único latino na Fórmula 1 no ano que vem. E a gente sabe que tem o Franco Cola Pinto, mas ele não tem vaga pro ano que vem. Então, por isso que a gente tá falando, 2025 existe até uma chance de serem dois ou apenas um latino. Agora, se a gente começa a ligar os pontos aí de patrocínio, aporte financeiro, a gente falou em custo pra tirar um piloto da Williams, que no caso seria o Franco Cola Pinto. E a gente falou até em custo aqui, a gente falou em valores, a gente falou de 20 milhões de dólares pra tirar o Cola Pinto de lá. Sim. Talvez algum patrocínio que se empolgue exatamente com a ideia de ter um piloto latino lá é que possa estar, quem sabe, por trás disso. Pois é, Garcia. Agora, se a gente falar de patrocínio e de quem poderia movimentar dinheiro, aí eu não sei se mais ou menos também, né? É um assunto delicado, mas você comparar, por exemplo, hoje o Pérez. Vamos falar que o Pérez vai ficar lá por engajamento, né? O engajamento do Pérez também é mais no México, apesar dele ser um latino-americano e etc. Vou dar um exemplo, Garcia, aqui. Por que eu tô falando isso antes de dar o exemplo? Porque o Cola Pinto, ele tem meio que parece que o latino-americano tá tanto brasileiro quanto os argentinos. E eu vou dizer até que os paraguaios, pela primeira vez a gente entrou numa parada aqui no podcast, Garcia, no Paraguai, cara. Nunca tinha visto aqui, né? São cinco anos de existência. Estamos lá em 37º lá, que é um grande número. Então, um abraço até pros nossos amigos aí do Paraguai. Mas, então, eu acho que tem movimentado a Latinoamérica como um todo, né? E até, eu diria até, assim, ousaria dizer que em termos de engajamento, até no mundo, cara. Porque ele é um cara que tem ali um carisma, que já demonstrou que tem. Eu vi muitas matérias, eu até fiz aqui também, porque eu também acho que ele tem alguns traços faciais parecidos com o do Ayrton, né? Alguma coisa lembra ali. De perto parece também, eu não sei, quer dizer, não sei de perto, porque de perto eu nunca vi o Ayrton. Você tá falando do? Do Franco Cola Pinto com o Ayrton Senna. Ah, do Cola mesmo, né? Tá. Isso, é, não, é, então. Tem algumas pessoas que estão falando sobre essa possibilidade mesmo. Eu fiz um texto desse, um texto atrás. Essa semelhança, na verdade. Porque pra mim parece, eu até destaquei duas fotos meio de laterais, assim, aquele sorrisinho meio de lado. Na época que o Senna tava ali na Toleman, em 84, 85, né, Garcia? Na época da Lotus também, enfim. Então, eu acho que tem um apelo diferente sobre o Cola Pinto. E aí, em termos de engajamento, cara, eu escolheria o Cola Pinto. Que tem também um patrocínio, cara, gigantesco, Mercado Livre, né? Mercado Livre aqui pra gente. Que inicialmente era Mercado Livre, isso eu tô falando bem lá do começo, quando era leilão ainda, né? Eu já usei isso. Era Mercado Livre. Chegou a assistir o comercial que ele gravou pro Mercado Livre? Cara, é demais aquele comercial, hein, Garcia? O que ele entrega. O que ele sai com a vãzinha do Mercado Livre atrás do entregador, né? Sensacional esse comercial, né? É muito bom. Eu já gosto muito do Cola Pinto, cara. Eu acho que o engajamento dele, o carisma dele já me conquistou, cara. Bateu, assim, em mim. Às vezes eu critico ele aqui porque eu acho que... E nem é crítica, na verdade, nunca critiquei, mas acho que, assim, ele tá entrando agora. Ele nunca teve grandes resultados. A gente espera pra ver, né? De fato, o resultado, o desempenho dele como piloto na Fórmula 1, principalmente. Mas em termos de engajamento e ser um cara carismático. E a gente ficou ali esperando ele também no GP, ali, Garcia de São Paulo. Falei pra você, junto com a torcida argentina que quase foi expulsa, até que seguraram ali um pouco. Uma hora, uma hora e meia depois da corrida, pro Cola Pinto poder ir ali a gente fazer algumas fotos. Eu até fiz uma foto dele indo ali e tal. Porque também, obviamente, que jornalisticamente havia o interesse do que iria acontecer ali. Mas também tinha o quê de querer ver ali um pouco do Cola Pinto, né? Essa reciprocidade aí com a galera. Então, eu escolheria o Cola Pinto, se fosse só isso, viu, Garcia? É, tem coisas que a gente precisa de ver de perto. Mas aí, nessa mistura toda, a gente chegou a ter o Jenny Goal, que é jornalista, comentarista também. E ele falou sobre a possibilidade... Olha como as coisas estão andando. Do Bottas ser o substituto do Sérgio Pérez na Red Bull. E aí, muito provavelmente, seria uma solução tampão, por pouco tempo. Não acredito que fique por muito tempo. Ah, mas o Bottas é um cara que tem lá a sua moral, tem know-how, Mercedes. Mas a gente sabe, já tá ali numa fase que, né? E o fator Cola Pinto fez com que... Fez, não. Vou falar como a gente sempre faz, que são rumores, né? Tem rumores indicando que o fator Cola Pinto teria feito com que a Alpine limitasse o contrato do Jack Durham com a equipe pra 2025. Seria um contrato de apenas cinco corridas, que seria Austrália, China, Japão, Bahrein e Arábia Saudita. Pra ele apresentar resultados, caso contrário, a Alpine teria a opção de substituir o Jack Durham, sei lá, pelo Cola Pinto, ou até por quem ela quiser, no fim das contas. É que o Cola Pinto é o nome da vez, né? O nome da onda aí. Então, e isso acaba agitando o mercado mais do que a gente esperava, até, né? Pois é, Garcia. Cara, eu vi esse rumor aí. E assim, meu, pensei só uma coisa enquanto eu li ali, né? A matéria que é, inclusive, do Vitor Berton. Um abraço pro Vitão. Mas, é, que assim, cara, que cruel. Por que que não tira logo o cara então, Garcia, né? Já tira, já tira. Como é que você pode entregar resultado em cinco corridas na Fórmula 1, Garcia? É, não existe. Não existe, né? Não existe. Já o moleque dessa idade já chega pressionado, né? Nossa, já chega pressionado porque é uma vaga na Alpine, que é uma equipe meio grid. Apesar que tem, tá sendo cruel esses últimos anos, mas é uma equipe meio de grid, né? E, enfim, uma equipe de fábrica. Tem todo um quê ali, né? O Jack Durham também não é um cara que chega consagrado, né? Não tem, não tem isso. Apesar dele ser filho lá do Mick Durham, etc e tal. Também não fez grandissíssimas coisas. Então, teria que apresentar aí, de fato, um resultado. Eu acho que você tem que dar um ano pro cara, velho. Um ano pra correr com o Fórmula 1 pelo menos uma coisa. Se você não aposta, você não aposta, né? É, ou se aposta, você não aposta. Então, é bem isso. Agora, seria assim. Eu não entendi muito. Se confirmar é meio cruel, porque aí seria o Colapinto assumir depois da quinta corrida. Seria essa a alternativa, né? Enfim. Eu lembro de não ter entendido muito a escolha do Jack Durham, assim. Por isso, né? Ah, tudo bem que é piloto do programa da Alpine, mas não é só por isso que a gente vai falar que entendeu, né? Mas, afinal de contas, ele não mostrou grandes coisas, como você bem falou. A impressão que eu tenho hoje é que não foi só eu que não entendi a contratação. A Alpine também não entendeu, não. É, será que tava numa onda de queria botar um jovem talento ali? Porque a gente fala sobre essa vibe, né? A gente até falou muito antes do anúncio do Bortoleto, porque, de fato, também tinha esse timing, né? De você tá todo mundo meio que apostando, ah, então vamos apostar também, né, Garcia? A gente não erra sozinho, né? E isso acontece, não é o efeito cascata, né, Garcia? Um vai chamando o outro, que vai chamando o outro, que no fim tá todo mundo ali. Então, assim, é... E aí talvez tenha, pô, a gente tem o Dohan, que tá ali na Fórmula 2, etc e tal. Então, enfim, agora é isso, né, Garcia? Ele não tem, eu tô até vendo aqui, cara, pra ser honesto, aqui, ó. Então, em 2023, ele foi terceiro colocado com a Invicta, Garcia, na Fórmula 1, na Fórmula 2, óbvio, né? Isso. Aí na Fórmula 2, 2022, ele foi sexto. Em 2021, na 3, ele foi segundo colocado. 2021, né? 2020, foi vigésimo sexto. Aí a gente só fez alguns testes e não participou, né? Então, assim, não tem um título aqui que eu visse, Garcia, nessas categorias de base, né? Tem um título, cara. Tem ali, a gente viu aqui um segundo. É um cara que precisa mostrar, né? Precisa mostrar aí de fato. Então, aí, Garcia, não tinha... O que eu tava falando? Desculpa aí que eu vi aqui, queria trazer essa informação também, mas eu vou voltar aqui no pensamento, que era o seguinte. Então, a Alpine pensou, pô, vou botar o nosso aqui também, né? É uma aposta, é um negócio que é mais barato também, né? Vamos levar isso em consideração. É um piloto que chega assim também, não tem um salário, né? Comparado a um outro piloto já com certa experiência. Então, é isso. Pode ser isso também uma... Só que aí surge o colapinto, né, Garcia? Surgiu o colapinto aí nessa história. Então, há uma alternativa, um cara que não tem vaga ainda pro ano que vem, né? Tem todo um engajamento, já estaria um patrocínio extra, né? Porque o Durham, talvez, tem alguns patrocínios, e aqui, desculpe, eu desconheço, mas não é alguma coisa como o Mercado Livre. Ou se é, por exemplo, já não impactou como impactou o Mercado Livre, né? Que chegou colocando ali no carro e tal, ali, um amarelão, etc, e tal, na Williams. Então, tem muito isso também que pode ser levado em consideração, que aí é um cara que leva dinheiro, né? Leva dinheiro e, além disso, já fez algumas corridas. A gente foi mal no Brasil, mas não tinha ido bem até agora também, Garcia. Muda, muda bastante mesmo. Mas é isso. Esse é o Mercado Livre. Se você pudesse fazer coisa rápida, sem nem pensar muito, você deve fazer aquela postinha hoje de quem fica com vagas na Red Bull e na RB, Gavi, porque esse mapeamento não tá ficando difícil. E aqui eu vou lembrar até, pra ajudar ou pra confundir mais, porque o Vitor Berta, ele gosta de falar, e ele sempre fala, olha, eu acho que quem vai ficar com essa vaga, no fim das contas, vai acabar sendo o Pérez mesmo. Você vai por esse caminho ou você acha que sobe lá, ou você acha que vem um... Eu ia citar o Vitor também aqui, cara, porque, apesar de tudo isso que a gente fala, eu acho que o Pérez vai ficar pro ano que vem, sim. Não acho que eles vão trocar o Pérez, não. Pra minha tristeza, dos fãs aí também, tá todo mundo querendo que troca, mas acho que eles vão trocar, vai acabar ficando o Pérez mesmo aí. E na RB fica o Lawson, cara, fica o Lawson. Agora, vou até colocar um, vamos, se o Pérez sai, cara, se o Pérez sai, aí complicou pra Red Bull de fato, né, Garcia? Aí a gente falou do Bottas, né, não sei, de repente promoveu o Lawson, trazer o Colapinto, ou procurar o próprio Colapinto, pagar a multa, né, que essa multa tiga-se de passagem, a Alpine teria que passar também, pagar também, então nem acredito isso, né, acho que o Duran vai ficar do ano que vem mesmo, do ponto de vista da Alpine, não tá com essa bola toda também, porque pra Alpine não teria multa, né, Garcia? É, então... Teria multa também, então, né, não sei, esse rumor já não concorda tanto, mas acredito que vai acabar ficando aí o Pérez, o Lawson e o próprio Duran, né, vai ficar o que a gente já meio que tem aí hoje, Garcia. Meio não, que é o que temos hoje de certo, né? Perfeito, é isso. Bom, a gente parte aqui então pro nosso segundo bloco. F1 Mania em ponto. Segundo bloco do nosso F1 Mania em ponto por aqui nessa segunda-feira, pra gente falar sobre regras de 2026. Os chefes de equipe estão elogiando alterações previstas aí no regulamento técnico pra 2026, né, a... Quando começa a nova geração de carros da Fórmula 1, e aqui a gente parte pra uma linha muito diferente daquilo que a gente viu em 2022, quando entraram em vigor as regras pra essa geração atual de carros que a gente tem na Fórmula 1, né? Então, por exemplo, o André Estela, o que ele falou? Com as especificações novas de geometria do carro, principalmente no aspecto aerodinâmico, a gente conseguiu dois níveis principais. Um nível maior de downforce, que era o problema inicial dos carros, e mais liberdade de criação. Ele falou, e eu acredito que essa liberdade vai permitir que as equipes utilizem suas melhores metodologias. E o James Vowles da Williams também foi por essa linha bem parecida, falou assim, agora a gente vai ter liberdade pra seguir em direções distintas. O que nos faz pensar, e as coisas ainda não foram reveladas com relação ao carro de 2026, mas o que me faz pensar que o regulamento vai ser mais solto, os carros podem ser mais diferentes entre si. Aí vamos lá. Quando essa geração de carros atual foi apresentada pra gente, a gente falou assim, puxa, vai buscar tudo um igual o outro. Eles são de fato, claro, muito parecidos, mas as equipes conseguiram encontrar caminhos diferentes, e conseguindo encontrar caminhos diferentes, a gente teve um início de era desses carros, principalmente início de era 2023, 2024, essa geração durou pouco. A gente teve um início de era que teve um domínio muito grande da Red Bull. A Red Bull encontrou um caminho diferente de todo mundo e se destacou. É um risco pra 2026 também, que alguém encontre esse caminho, já era um risco antes, agora com mais liberdade, vamos dizer assim, é um risco maior ainda de alguém encontrar um caminho e dominar o início da era. Ah, com certeza, Garcia, com certeza. Eu, cara, eu aposto nisso. Eu aposto que em 2026 a gente vai ter aí uma reviravolta. É difícil dizer reviravolta, porque a gente tá num momento que também tá difícil dizer quem é o líder, né? Tá bem bolado ali, Ferrari, McLaren, Red Bull tá andando um pouco mais pra trás, Mercedes também, mas a temporada teve alternâncias aí durante, né, de quem é a primeira colocada, né, Garcia? Mas dá pra gente imaginar, cara... É que eu não sei, porque assim, a estrutura faz muita diferença, né? O que eu ia dizer aqui? Dá pra imaginar uma Audi, de repente... Assim, subir dá pra imaginar. Você imaginar uma Sauber, que é a última colocada, ser a quinta força, sexta, né? Dá pra imaginar, sim. Agora, subir pra liderança é mais complicado, né? Ali o top 3, até porque a gente vai continuar tendo McLaren, Red Bull, Mercedes, né? E essas equipes não vão sair. Então, é muito difícil. E até porque, ultimamente, o Mattia Binotto tem dado declarações sobre a estrutura da Audi, né? Que eles precisam de funcionários, precisa da própria estrutura em si, física, de reformas. Então, é um negócio mais de longo prazo pra você tá no top 3 ali, né, Garcia? Então, agora, entre essas equipes aí da ponta, cara, e até, vamos colocar no bolo pra 2026, sem dúvida nenhuma, o Adrian Newey, né? E a própria Stone Martin, que vem num projeto de longo prazo também, né? Já esteve melhor, caiu, mas imagina que quando você também tem... Olha, no ano que vem vai chegar o Adrian Newey. Mesmo que você siga no campeonato, etc e tal, rola meio que um processo de transição normal ali, meio natural da equipe, pra receber o Adrian Newey no ano que vem, né? Nesse processo de transição também pra 2026. Um problema da Stone Martin é um problema do Lance Stroll, mas, enfim, né? Deixei isso lá mais pra frente. Quem sabe 2026 não mude essa perspectiva também. Enfim, né, Garcia? As coisas começam a mudar. Você começa a ter um cara andando lá na frente, outro, né, estrolando como o Stroll voltou a fazer. Aí você muda isso. Então, eu acho que 2026... E aí, Garcia, 2026, né, a gente começa a ter também, agora, de certa forma, um pouco mais de, assim, de clareza, né, do que vai ser as regras do caminho que a gente vai ter. Então, a motorização já tá meio que definida, então, as equipes, né, já tem ali, a gente já sabe que vai ser um motor menos potente, né, com outro tipo de combustível. Da parte de aerodinâmica, a gente chegou a ter vários rumores ali, né, como que seriam essas aletas, e etc, e tal. E agora, a própria Fórmula 1 falou recentemente também, é que vai ter uma liberdade das equipes pra fazer isso. Então, é o caminho que a Fórmula 1 vai seguir, né, Garcia, pra tentar compensar aí a aerodinâmica mais eficiente pra poder trazer também, compensar essa potência que, né, vai perder com essa nova motorização. É isso. Mas é isso, daqui, ano que vem deve ser um ano de muitos esclarecimentos, né, Garcia, ano que vem, que, de fato, aí as equipes vão ter que já começar a trabalhar nos carros. Então, a gente deve ter bastante coisa aí falando, mas já consigo meio que imaginar um pouco aí, sim, esse cenário de 2026, Garcia. Perfeito. Bom, e sabe quem andou cobrando a FIA sobre regras mais claras? Kevin Magnussen, aquele que foi suspenso esse ano, GP da Holanda, se não me engano, que foi suspenso, chegou a ser suspenso esse ano por conta de, por ter estourado, né, na verdade, a sua habilitação de piloto, a sua carteira de piloto lá, a superlicença ali. Foi caçado, hein, Garcia? Isso, exatamente. A gente passou pela reciclagem. Levou 12 pontos e ficou fora de uma corrida e ele falou assim que as coisas estão muito bagunçadas, tá, do jeito que tá agora. Ele falou assim, a FIA percebeu, parece que tá buscando algumas mudanças, mas eles estão vendo que as coisas não estão funcionando muito bem porque existe muita margem pra explorar regulamentos. Ele falou assim, a gente precisa repensar um pouco, a gente precisa voltar ao básico, ele acredita. E ele falou que a solução é muito simples. se você não tiver a frente o suficiente do carro, do colega, o carro por dentro vai ter o direito natural de empurrar pra fora, mas se você tiver a frente na freada e na curva, o outro piloto não pode te forçar a sair sem danificar seu carro com uma asa dianteira, por exemplo. Existe uma dinâmica natural na corrida que deveria prevalecer. E aí ele falou também sobre mais caixas de brito, obstáculos, tal, falou que a FIA poderia deixar mais obstáculos pros pilotos, com algumas poucas regras como a de não se mover na freagem. Ele falou assim, só que o problema maior hoje em dia também são as pistas. Concordo com o Magnussen que o problema são as pistas. E eu acho que assim, é um piloto que inclusive, teoricamente ele não teria moral pra falar sobre isso. Vamos começar assim, que é verdade. Porque, não é porque o pessoal pode até estar zoando, nossa, porque eles estão dando voz pro Magnussen, sendo que Magnussen até... Eu ia zoar você, eu ia falar, você trouxe o Magnussen só pra zoar a gente, né? Porque... É, então, porque, poxa vida, o Magnussen foi suspenso, então por que vocês estão falando justamente do Magnussen? Mas é que você tem um cara que deve ter refletido sobre conduta e regras, esse alguém é o Magnussen. E não tô falando que ele mudou a opinião dele sobre conduta de pilotagem, que ele vai mudar a pilotagem ou já mudou, não tô nem dizendo isso, só que é um cara que deve ter pelo menos refletido sobre isso. Pô, você fica uma corrida de fora, porque você foi suspenso, tendo sido o único da história atingir os 12 pontos na carteira de piloto, é um negócio que deve ter lá o seu impacto. Então, é um cara que deve ter refletido. E ele falou coisas que a gente fala aqui também, né? Sim. Ainda mais que a gente não goste tanto do Magnussen, eu particularmente não gosto nem dele como piloto, nem nada, mas razão ele tem, as regras não são lá muito claras. Não são, dessa vez ele tem total razão. Vai ser assim, lá embaixo que ele falou aí, a gente tem reclamado sobre isso, né? Essa regra aí, que começou a mudar esses dias, cara, eu entrei no F1 TV e ele sugeriu pra mim um vídeo de 2021, umas imagens do Hamilton e do Verstappen. Cara, olha lá, vamos rever quem puder aí a temporada, reveja um compacto, porque definitivamente daí nem passava pela cabeça dos comissários, porque ali, né? Então, o negócio foi mudando, cara, e a gente, né? Agora, tamo nessa aí, né? Eu concordo com ele, cara, eu acho que você tem que dar um espaço pro amiguinho, né? Tá do lado ali, apontou do lado, chegou do lado na curva, é uma coisa meio, e aí você não tem que ficar desenhando o ápice, desenhando linha de var, né? Se é pra saber de ápice, é uma coisa que, é muito rápido também, você percebe ali a hora que tu tá em disputa da posição, então é isso. E a gente que, você pilota kart aí, andou 12 horas quase, né? Eu sei que, eu tô brincando, eu sei que vai trocando, né, Garcia? Mas, eu também tenho experiência com kart, a gente sabe, cara, a gente sente quando é a hora que você tem que deixar o espaço ali, né? Então, eu acho que isso é muito importante, cara. E concordo com o Magnus sobre as áreas de escapes, também, né? Também. A gente sabe que em alguns lugares é difícil, mais, o ideal seria você realmente ter isso, uma auto-punição ali, então, né, você evita que isso aconteça, senão você vai ficar preso ali, o prejuízo é bem maior. Apesar de que a gente andou vendo umas pistas, que pista que tinha, cara? Eu não vou lembrar, que eu acho que era Mugello, se eu não me engano. Se eu não me engano, era Mugello, que tem só áreas de escape, né, Garcia? As áreas de escape meio perto da pista, numas áreas meio que todo mundo dava uma beliscada. Cara, a corrida foi terrível, porque a sujeira que fazia era muito grande, né? Então, também tem que ter essa preocupação também, senão, também não adianta, né, Garcia? Você voltar pra 1900, uns carros de 2025 aí, que já tá aí, você colocar ele em pista dos anos 80, também não é isso, você tem que saber usar, né? A gente tem falado dessa faixa, né, Garcia? O pessoal tem usado essa faixa, é uma faixa de grama ali em cima do concreto e tal, e aí depois abrita, então você dá um respiro, né? Uma certa, uma certa, já tira um pouco de aderência, mas concordo com ele que a gente precisa mais, principalmente da parte das ultrapassagens tá ficando difícil, né, de você, de fato, até identificar quando é uma manobra ou não, vai ficar sempre ali a critério dos comissários do dia, né, Garcia? É isso. Só mais uma aqui, não, a gente vai partir pras nossas rapidinhas aqui, não, não tinha mais uma não, vamos partir pras nossas rapidinhas aqui, vamos partir pro nosso terceiro bloco. Terceiro bloco do nosso F1 Mania em ponto por aqui pras nossas rapidinhas dessa segunda-feira e vamos nessa. Gavi, olha só que loucura, o Leon Lawson criticou a McLaren por tocar o hino britânico nas corridas, né? Aí, como assim, né? Você fala assim, poxa, mas a McLaren é britânica e tudo mais, mas o Leon Lawson, que é neozelandês, assim como Bruce McLaren, fundador da McLaren, criticou a equipe por usar o hino britânico porque ele acha que a McLaren deveria usar o hino neozelandês. E ele falou assim, olha, eu sei que a McLaren tá baseada no Reino Unido, assim como a Red Bull que toca o hino da Áustria. Aí você fala, pô, faz sentido. Ele falou, então é pura bobagem tocar o hino britânico, né? Que aí ele até falou, poxa, o Bruce McLaren é uma lenda absoluta lá na Nova Zelândia, né? Pra gente, então, a McLaren deveria tocar o hino neozelandês. Bom, a McLaren foi fundada, e aqui, ele só faltou essa explicação, né? Que a McLaren foi fundada em 1963 pelo Bruce McLaren. Desde que ele morreu, a McLaren passou por várias administrações aí, hoje é um grupo grande, inclusive, com carros de rua e tudo mais, vem toda a grana lá do Bahrein, tem uma empresa de capital norte-americano também, mas, o que ele esquece é que, mesmo quando o Bruce McLaren era vivo, a equipe já começou competindo sob licença britânica, aí não tem jeito, aí tem que tocar o hino britânico, né, é isso, foi fundada pelo Bruce McLaren, mas não toca o hino do fundador da equipe, toca o hino da fundação da equipe, né, do país, da licença, da licença, né, tem mais técnico do que isso, né, Garcia? E assim, cara, então assim, tá pronto, esse assunto tá resolvido, tem que tocar o hino da Inglaterra mesmo, né, do Reino Unido, Garcia, ponto. Agora, eu vou falar do Lawson rapidinho, cara, porque eu não queria que o Lawson saísse da Fórmula 1, Garcia, cara, ele tem rendido bons assuntos, né, o Lawson? Tem, 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 ele tem rendido bons assuntos, cara, eu vi ele no paddock lá da Fórmula 1, ele é um cara que assim, parece ser bacana, né, então, né, achei legal isso, é um cara que eu escolheria ele, e assim, também não tá indo bem, né, apesar dele ter perdido pro Igor Fraga, hein, Garcia, apesar dele ter perdido pro Igor Fraga, chorado, no pódio, lá na casa dele, na Nova Zelândia, ele é um, acho que ele é um bom piloto, cara, né, eu botaria um crédito a mais nele aí também, viu, Garcia? É isso. Gasly e Okongavi, eles começaram, eles resolveram falar sobre a, a, o histórico deles no kart, são dois caras que a gente sabe que não se gostam, eles não fazem questão de esconder isso, inclusive, então não é que a gente tá botando lenha na fogueira, que a gente tá sendo isqueirinho, não, mas eles fazem questão de não esconder, e aí, só que eles falaram disso, pô, eles estão muito felizes, porque assim, eles dividiram o pódio, o pódio no grande prêmio do Brasil, deram um baita app pra Alpine, inclusive no, no campeonato de construtores, e aí o Gasly falou assim, poxa, a gente tem que se orgulhar muito pelo quão a gente tá impulsionando a equipe pra frente agora, tem sido muito difícil, a gente sempre tentou seguir na direção certa e nunca conseguiu, e aí ele falou assim, a gente tem uma relação pessoal, o Gasly falou sobre o Okong, ele falou assim, a gente passou por muita coisa junto já, quando a gente era criança, a gente só não aparecia pra treinar nas temperaturas negativas, né, no inverno com pneu slick na neve, mas todo aquele treino fez diferença hoje, e a gente sabe, a gente tá falando do grande prêmio de São Paulo ainda, com toda aquela condição de pista horrível, né, e o Okong falou mais ou menos nessa linha, ele falou assim, poxa, a gente teve nossos altos e baixos, mas foi muito legal a gente poder fazer aquela volta final de desaceleração juntos, que é quando eles estavam recolhendo o carro pros boxes e realmente parou uma Alpine do lado da outra, ali no GP de São Paulo, né, e ele falou assim, eu pelo menos tive várias lembranças de corridas na chuva, quando a gente era pequeno, esperando um pódio, esperando uma vitória, então essa história vai ficar pra sempre marcada entre a gente aí, no fim das contas, dois caras que não fazem questão de esconder os problemas que tiveram entre eles, uma relação que novamente está terminando, porque o Okong tá indo pra Haas, mas que quem sabe deixa alguns frutos aí, porque no fim das contas é aquela história, né, não tem porquê uma inimizade durar pra sempre, né? Ah, com certeza, Garcia, eu ia falar aqui que eles têm tudo pra daqui quando eu terminar se aposentar, velhinho, 55 anos, cada um, Garcia, frequentar uma casa do outro, mano, eu apostaria nisso, cara, entendeu? Porque a gente sabe que é na pista a rivalidade, né, depois que acaba, aí fica aquela nostalgia, aí eles vão lembrar da época que eles iam junto lá, competir na neve aí, como treinar na neve, como disse o próprio Gasly, né, do pódio que eles fizeram juntos no Brasil, né, e dividiram, então assim, quando a rivalidade é muito grande, cara, e assim, eu não me lembro, tá? Então falando o que eu acho que vai acontecer, aí um vai ser padrinho do filho do outro, entendeu, Garcia, né? Vai chorar, quando um morrer vai estar lá do lado chorando, já indo sendo mais dramático aqui, né, mas é bem por aí, cara, tem tudo pra isso, né? Obviamente que eu acho que eles mantêm um respeito apesar da rivalidade, aí o que eu ia dizer aqui, Garcia, é o seguinte, eu não me lembro de dois pilotos competindo em níveis iguais mesmo, igual eles são, em uma equipe intermediária, já tiveram mais ali no topo, e dois compatriotas serem amigos, cara, você lembra de cabeça, você me diga agora aí, né, eu fiquei pensando aqui quando você falava, eu não lembro, né, sempre causa aí, é complicado, né, porque o primeiro, assim, vamos dizer que o primeiro, primeiro, primeiro adversário seu é o seu companheiro de equipe, porque tem que ser, se não é, tá errado. O segundo é o seu, é um cara que vai bem para o seu país também, né, Garcia, dividiu ali a mesma base, então, divide até os torcedores, então, eu sou muito dessa daí, mas eu acho que quando a rivalidade acaba, né, passa aí a fase, eles têm, como eu disse, voltando, tem tudo para ser grandes amigos também, Garcia, até por tudo que viveram juntos, cara, né, é meio que inevitável, né. E já que a gente está falando sobre história, sobre refletir e tudo mais, você lembra, todo mundo lembra, né, Gavinho, o choque do Verstappen com o Hamilton em Silverstone 2021, Ah, essa lembra, né, Gavinho. O Verstappen, inclusive, bateu forte ali, uma batida de 51G e tudo mais. Sim, essa... O Hamilton continuou na corrida, apesar da penalidade, e em uma entrevista recente, Toto Wolff falou sobre arrependimento, né, ele falou assim, poxa, eles estavam batendo rodas a temporada toda, e naquele momento, nenhum dos dois quis ceder. Felizmente, o Max Verstappen não se machucou, mas olhando para trás, eu percebo que eu poderia ter agido de outra maneira, disse o Toto Wolff. Ele falou assim, eu deveria ter pego o telefone e ligado para a Ios, que é o pai do Max, e perguntado, ele está bem? Eu sei que o Ios provavelmente me diria o que achava da situação, mas seria o correto a se fazer, disse o Toto Wolff. Ele falou assim, olha, a gente conversou sobre isso depois, a gente entendeu melhor os papéis de cada um naquele ano. Muitas situações não atingiram o nível de respeito e esportividade que todos nós esperamos um do outro. E você sabe, Gavi, talvez você vá lembrar, uma das coisas daquela temporada que eu falava, puxa vida, as pessoas estão perdendo. Porque aquela temporada foi tão especial, tão mágica, tão incrível, a temporada de 2021, e as pessoas assumiram o lado de uma forma tão fervorosa, já que hoje a gente, nossa sociedade é muito dicotômica, né, ou tem que ser muito de um lado ou muito do outro, não tem muito meio termo, que muita gente deixou de curtir aquele momento. muita gente deixou de reverenciar o que aqueles dois caras estavam fazendo, o Hamilton e o Verstappen, que foi um negócio maluco, incrível, bonito, e foi a grande essência, inclusive, do automobilismo. A gente viu, guardadas as devidas proporções, tanto para cima, quanto para baixo, porque é a dos dois lados, mas guardadas as devidas proporções, a gente viu o rush da nossa geração aí, ou da próxima geração, talvez, sei lá, já que a gente não viu a disputa entre o Hunt e o Lauda, mas a gente teve ali o rush desta geração, né? imagina, a gente até falou sobre isso na época, imagina fazer um filme daquela temporada, Garcia, um filme cinematográfico mesmo, não documentário, igual o rush, que de documentário não tem quase nada, 100% cinema, sensacional, o roteiro está prontíssimo, você não precisa nem mudar nada, não precisa inventar nada, Garcia, então, mas a gente chegou num ponto que perdeu-se o respeito mesmo, eu lembro que tinha, xingamentos, a gente teve casos de racismo, você lembra dessas coisas, Garcia? Né? Caso de xenofobia, eu lembro que teve, não lembro muito, menos se é um cara vingativo, eu não guardo as coisas, graças a Deus, mas eu lembro que a gente teve, foi um momento até que a gente teve que travar o chat, então teve até alguma, chegou a beirar a gente aqui também, essa treta aí, que, né, que passou dos limites, cara, e aí, até porque a rivalidade acabou um pouco, a gente não teve mais, mas é isso, Garcia, apesar da rivalidade e tudo mais, você tem que manter o respeito, porque senão você instiga também, né, cara, a gente, eu vou até usar o exemplo, apesar que ontem, né, mas a gente viu ontem um caso de violência ali também, né, que as pessoas não conseguem se controlar, passando o limite, então quando você, que foi o jogo entre o Flamengo e o Atlético, até para o pessoal saber do que está falando, né, Garcia, é um absurdo, é isso, a gente é que punir todo mundo, banir o estádio, né, eu vou até usar um exemplo, eu vou aqui na Neoquímica, todo jogo do Corinthians, Garcia, o Corinthians joga, eu vou lá, cara, e a Neoquímica, para quem já foi, se você já foi, Garcia, você tem, você fica ali, para invadir é só querer, né, se todo mundo, e cara, nunca vi uma invasão, nesses últimos dois anos, que eu tenho ido, nunca vi, então parabéns, olha, o pessoal do Palmeiras, no Allianz, no Morumbi é mais difícil, porque se invadir cai no fosso, né, Garcia, é mais difícil de invadir, né, mas esse comportamento é inaceitável, na derrota, não interessa, né, Garcia, então a esportividade é sempre bem-vinda, e tem que partir também dos times, e também dentro da Fórmula 1, então, essa treta que a gente teve, entre o Toto Wolff, você vê que agora ele até se arrepende, né, poxa, é realmente se arrepender, né, cara, porque você tá ali junto no esporte, amanhã passa, fica isso, né, a gente era rival e tudo, mas porra, quando você se machucou, eu liguei lá pro seu pai, falei, e aí, tá tudo bem, não é, Garcia, esses detalhes marcam muito, né, então aí, até pra fazer aqui meio que um assunto sério, mas pra dar uma brincadeira, já acho que Toto Wolff e Joss Verstappen, não tem a mínima chance de ser amigos no futuro, hein, Garcia, não vamos dividir nunca uma mesa de Natal juntos, hein, mínima chance. Sei não, viu, sei não, tô achando que isso daí tem cara de aproximação, até pra quem sabe alguém ir para lá depois. Você tem razão, você tem razão, Garcia. É, sei não, sei não. Sempre há tempo, sempre há tempo, né, nada é eterno, nada que você faz é eterno, não tem volta também, né, Garcia? É isso. Enfim, Gabi, pra quem acompanhou a edição de sexta-feira do nosso F1 Mania em Ponto, eu falei que eu tinha aqui um objetivo pro final de semana, certo? Opa, eu lembro bem, né? Exatamente, porque o que a gente fez? A gente falou sobre as 500 milhas rental, que aconteceu no sábado, lá no Cartódromo da Granja Viana, falei que a minha equipe ia competir, a Cartrac, e eu tava comentando aqui, a gente falou sobre o Giafone participar com os dois filhos dele da corrida, né, o Tito e o Nick, então a gente teve a equipe Giafones, e eu brinquei aqui, ah, meu objetivo agora é chegar na frente deles, certo? Você lembra disso, Gabi? Lembro perfeitamente. E aí eu preciso comentar pra você, contar pra você que nós atingimos o nosso objetivo, ok? A Cartrac, a minha equipe lá, largou na ponta, a gente largou, a gente fez pole position, a melhor volta da corrida, com o Enzo Gregório, que é um pilotaço que a gente tem na equipe, e assim, eu não lembro todo mundo, mas assim, no kart 1, que inclusive foi esse kart que largou na pole position, pilotou eu, pilotou o Enzo, pilotou o Eduardo Laranja, enfim, alguns bons pilotos que a gente tem lá no KGV, e aí a gente largou em primeiro, a gente teve um problema no pit stop e tal, e a gente acabou perdendo muita posição, e a gente terminou em décimo sexto, enquanto os Giafones, e aí, segundo o próprio Felipe vai contar aqui, eles também tiveram um problema no pit stop, assim como nós, e acabaram a corrida em vigésimo primeiro, chegaram lá atrás, assim como nós, lá atrás mais ou menos, eu tô brincando, porque são 86 kart, então a gente ficou muito feliz, sim, com o resultado também, não só o largar em primeiro, que foi a nossa primeira pole aí, mas também chegar em décimo sexto, foi um resultado que deixou a gente bastante feliz, e aí, antes do comentário, Gavi, que você, eu sei, a gente já falou bastante sobre essa prova, antes de chamar o Giafone, deixa eu comentar também, fica à vontade então, não, é isso cara, queria dizer, porque para quem não sabe, eram mais de 80 karts, né Garcia, 86, a colocação, cara, é uma baita colocação, né mano, então eu queria te dar no ar aqui, os parabéns aí, que a Kart Track é a equipe que você gerencia aí, tem seus sócios e tudo mais, então, tem mostrado aí já, tem carimbado já o nome, né Garcia, isso é muito bacana cara, e é isso, uma equipe, e assim, eu vi aqui meia hora da corrida, né Garcia, e confirmou ali, chegou a chover no evento, não teve chuva, né, só no comecí, você disse que largou com a chuva, e aí foi até um problema da equipe de vocês, né, o que que aconteceu, a gente divide em dois grupos, a classificação, porque como são 86 karts, aí 43 em um grupo, 43 no outro, e aí eu fui classificar no, que eu larguei no Kart 2, durante a corrida eu cheguei a correr no Kart 1, claro, mas eu larguei no Kart 2, então largou o Enzo no Kart 1, e eu no Kart 2, só que chove no primeiro grupo, chove não, a pista tava molhada no primeiro grupo, não tava chovendo, mas choveu a noite inteira, a pista tava molhada, então, o que aconteceu é que o pessoal do grupo 1, secou a pista pro pessoal do grupo 2, sim, inclusive o próprio Tito Jafone, ele tava, ele que largou pelo Kart 2 Jafones, né, ele tava no grupo 1 junto com a gente, e a gente larga lá atrás, porque a gente pegou pista bem mais molhada, quando o grupo 2 é pra pista, já tem um trilho, e aí eles se aproveitaram muito bem desse trilho, pra, pra poder, claro, conseguir posições, teve equipes fortes, inclusive a equipe do Carteiros, lá do Johnny, que é a equipe que, inclusive, ganha a corrida, eles largaram lá atrás, durante a corrida eles fizeram uma recuperação magnífica, assim, mas eles largaram lá atrás também, meio que por esse mesmo problema. então, boa, boa é isso, mano, perfeito. Parabéns aí de novo pelo resultado, e agora quando é a próxima Endurance? Da Kart Trek? Não, agora, esse foi o último do ano, e aí recomeça tudo em, em janeiro novamente, com o Interclubs, que a gente chama, né, que é um Endurance de 8 horas e meia, isso foi de 12 horas, as 500 milhas, e agora vem aí, um de 8 horas e meia em janeiro. É isso, boa. E aí, durante a prova, eu fui lá, bati um papo com o KGV, porque assim, com o KGV, com o Felipe Jafone, o que dá quase na mesma. Sim, representante da KGV, né, Garcia? Exato, exato. Representante é pouco, desculpa te interromper, né, dono, dono da casa, né, isso, e eu bati um papo com ele, porque, a questão do Kart Rental, que ele virou uma categoria muito forte, né, antigamente, pessoal, e é exatamente sobre isso que ele fala aqui, antigamente, as pessoas falaram, ah, o Kart Amador, faz tempo, faz muito tempo que não é Kart Amador, é Kart Rental, é Kart de aluguel, mas é um esporte também, é uma categoria, muito grande, muita gente, há mais de 500 pilotos lá, no final de semana, então, assim, a gente falou sobre isso, falou um pouquinho sobre a corrida deles ali também, porque na hora que eu conversei com ele, não tinha nada definido ainda, mas, a gente estava muito próximo ali, se eu não me engano, a gente estava em 21º, ele estava em 19º, alguma coisa assim, a gente estava muito próximo, e aí eu bati um papo rapidinho com o Geafone lá. É só rental, tanto que no começo era, a gente chamava de 500 milhas Amador, mas não tem mais nada de Amador, e é a primeira vez que eu participo, de dentro, eu sempre participei na organização, e é muito legal, você vê que realmente Amador não tem nada, e virou esporte, virou esporte, e diria que é até mais justo do que aquela profissional, porque aquela lá você tem que, você tem que ter um carro, você tem que ter um bom equipamento, tem que investir, e aqui você está toda hora trocando de kart, todo mundo com a mesma chance, que vale a estratégia, e as guiadas, então estou curtindo muito, e eu acho que realmente depois da pandemia, virou um esporte mais, estou achando bem mais sério do que a gente imaginava, então muito legal, muito bacana de participar. A gente largou praticamente, eu larguei praticamente junto com o Tito lá, e aí a gente fez uma primeira perna quase interagindo, e na sexta-feira a gente estava brincando aqui, que a meta nossa é ficar ali perto dos japoneses, a gente está perto ali, a gente está perto. Não, foi legal, a gente estava depois, a gente foi melhorando, mas fizemos uma besteira, não esquecemos de trocar um sensor, e como a gente está fazendo a nossa estratégia mesmo, a primeira vez, a gente acabou esquecendo de tirar o sensor na perna, de um e ir para o outro, e meio que perdemos uma parada ali, mas faz parte, foi super legal. Está certo, obrigado. Valeu, valeu. Então, e é isso Gavi, eu conversei com ele antes da corrida acabar, até porque depois ia ser impossível, mas eu conversei com ele antes da equipe, antes da corrida acabar, só para ele bater um papinho aqui, porque a gente inclusive, até falei desse objetivo, como pôde ouvir aí, falei desse objetivo que a gente tinha, de chegar perto ali pelo menos, chegamos perto, mas um pouquinho na frente, é o resultado que a gente estava mais ou menos buscando, nossa meta era P15, tá? Então bateu na trave, hein Garcia? Bateu na trave. E agora, estou olhando aqui, hoje é dia 11 do 11, então vai ter que esperar um pouco, hein Garcia, até janeirão aí, dá para bater a abstinência dos Endurance, né? Ah, dá, dá mesmo. Mas enquanto isso, seguem o campeonato, o campeonato da KartTrek, para quem não sabe, até fazendo um spoiler aqui, a KartTrek tem um campeonato, que você pode correr, né Garcia, na Granja, e acaba quando? Quando que é a última etapa? Tem uma etapa agora, quinta-feira, e tem dia 12 de dezembro também, quinta-feira, 9 da noite, lá na Granja Viana também. Vocês aceitam convidados, tem aquele lance de convidados, correr? Sim, sim, então aí, para quem quiser conhecer, fica aberto o convite, essa quinta-feira, dia 15, é isso Garcia? Dia 14, 12, 13, 14, quinta-feira agora é dia 14, 14 do 11, e depois dia 12 do 12, é isso, boa, fechou. É isso, quem quiser entrar em contato com a gente aqui, sempre pode, através das nossas redes sociais pessoais, pode mandar mensagem para mim, pode mandar mensagem para o Gavi também, inclusive essa voz aqui, viu Gavi, é de sábado ainda, de recuperando, você viu que eu estava bem rouco ali no áudio, mas essa voz, vem disso, é muita, muita tensão, chuva, muita chuva durante o dia, então fica complicado, mas é isso, quem quiser entrar em contato com você, como é que faz? Garcia, primeiro cara, falei lá no começo, diretamente em loco, em loco, porque mais do que piloto, é impossível estar em loco, para trazer as informações, e aí o arroquidão faz parte, né Garcia, para saber aí do esforço físico, esforço físico danado aí também, a voz ainda não voltou ao normal, se fosse físico danado aí, de novo, meus parabéns, Garcia, para entrar em contato comigo, tem meu Instagram, que é arroba Gabriel Gavinelli, e eu vou aproveitar hoje aqui rapidinho, Garcia, porque eu recebo durante o ano, e aí quando se aproxima ali, outubro, setembro, muito mais, mas assim, pessoal, Gabriel, os ingressos, eu fiquei sem ingressos, esse ano do GP Brasil, do GP de São Paulo, e hoje a gente está gravando aqui, meio de 44, eu acabei de entrar aqui no site, porque iniciaram as vendas do GP, para o ano que vem Garcia, então para todo mundo que manda mensagem, sempre aí, quer garantir seu lugar, ainda dá, eu entrei aqui, estou entrando Garcia, tem todos os setores ainda disponíveis, setor A ali, 710, 710 não, quanto que é o setor A Garcia? Ah, eu não tenho a palavra aqui de cabeça não, eu vou ter que ver aqui, vou ter que ver aqui, o setor A inteiro aí, 1420, 6,710, e já esgotou hein Garcia, rapaz, já esgotou um monte de ingressos, meu Deus, então ó, ficou, já, corre cara, corre, inteiro eu estou vendo aqui, setor R, aí setor H ainda, não, setor H esgotado também meu irmão, setor D esgotado, cadê o G? Setor G esgotado, rapaz, esgotou em uma hora, tem inteiro ainda, porque o meia não tem mais cara, do setor R pelo momento que eu estou vendo agora, que meio de 46 nesse momento, é isso Garcia, então corre que vai ter que, e fica, e fique esperto, fique esperto no Instagram do F1 São Paulo Garcia, marca na agenda, porque quando tem as vendas, está acabando muito rápido, então para quem quer garantir, chegar perto lá não adianta, a hora é agora, agora já talvez até tenha passado né Garcia, mas que fique de alerta, porque eles devem soltar outros lotes aí durante o ano também Garcia, o ano ainda não sei, mas o ano que vem com certeza. Perfeito, é isso então, quem quiser entrar em contato comigo aí no Instagram, também pode, através do arroba carlosgarciafm, chega aí, troca ideia, e só vamos nessa, tá certo? Muito obrigado a todo mundo que acompanha a gente, em mais uma edição do nosso F1 Mania em Ponto, essa semana não tem corrida, então é de segunda a sexta mesmo, amanhã a gente está de volta por aqui, para a gente trocar essa ideia, valeu demais todo mundo que acompanha a gente aqui, valeu você também Gavi. Valeu você parceiro, tamo junto cara, deixa eu falar, eu dei um atualizar na página aqui, alguém pegou o último setor R pelo menos, não sei se pagou Garcia, mas já está dando esgotado aqui, colocou no carrinho pelo menos, tamo junto parceiro, amanhã nós estamos de volta aí. É isso, valeu, sempre junto, tchau. Informações diárias do mundo do esporte ao motor, podcast F1 Mania em Ponto.